Anda, pessoal, vamos. As férias da família já começaram. Faltam muito para chegar, pai? Faltam umas cinco horas. Eu sei que você é o pastor, mas não pode fazer tudo. Tem razão. Vamos aproveitar nossa escapada. Henry! A esposa e o filho dele morreram no acidente? A cidade de Raymond está morrendo. Eu tenho um plano para mudar essa situação. Desejo abrir um hotel cassino. Mas o jogo é ilegal? Não por muito tempo. A hipoteca é 500 mil e está sendo embargada nesse momento. O banco vendeu o prédio da igreja a um grupo de investidores. E é com tristeza que eu digo que vão nos tirar daqui semana que vem. As pessoas da cidade estão famintas, mas não é de comida que precisam. Eu não sei exatamente o que faz de um homem menos digno de salvação do que o outro. O meu problema é um vagabundo novo na cidade. Honesto ou não, é melhor ir embora antes que eu chame a polícia. Eu não estou contratando. Eu preciso da mesa para os clientes pagantes. Cai fora daqui. Olha só, eu não contrato estranhos. Nunca contratei e nem vou contratar. Eu só estou procurando uma oportunidade para provar que eu sou capaz. Está criando muito problema. É, as coisas não vão muito bem na cidade. Eu achei que as pessoas precisassem mais de Deus quando as coisas vão mal. Vamos basear nossas decisões no que Jesus faria? Exatamente. Se Jesus fosse o editor, ele publicaria isso? Mas no fundo do meu coração, eu sei que Jesus faria o mesmo. Jesus? Quando vocês estiverem lidando com as decisões mais difíceis da vida, façam uma simples pergunta. O que faria Jesus? Jesus? Amor como isso? Amor. Amor como isso? Legenda Adriana Zanotto